Cordeiro Sarará em nós Sará amê, sará amê Negando eu sararei E o jeito é mentir Até meu coração acreditar Que eu não mais, não mais, não mais Sinto essa dor Porque o seu amor acabou E a culpa não foi minha só ver Minha só ver O tanto que eu tô deixando pra trás Mas não dá, não dá, não dá O que eu pude eu fiz pra ficar Pra tocar na ferida Cordeiro Por te amar e falhar Não mais, não mais, não chama Sinto essa dor Porque o seu amor acabou E a culpa não foi minha só ver Minha só ver O tanto que eu tô deixando pra trás Mas não dá, não dá, não dá Eu já fiz e faço Eu faço tudo pelo seu amor Varear Varear mais uma vez Não foi minha só ver Não foi minha só ver Minha só ver O tanto que eu tô deixando pra trás Mas não dá, não dá, não dá O que eu pude eu fiz pra ficar Minha só ver Minha só ver Minha só ver